Música Nossa, é muito bom. Vale a pena o sacrifício do tempo inteiro de cursinho, simulado de sábado, domingo, até tarde, estudar aula tarde, vale tudo a pena porque quando você vê seu nome você esquece tudo isso e na hora só vira emoção. Estava dormindo, daí minha mãe começou a me chamar gritando que eu passei na Paulista, eu não acreditava, eu achava que podia ter sido lista de espera, outra coisa que me viram, até eu ver meu nome, vi umas 10 vezes, fechava e abriu de novo o site, atualizava a página para ver de novo, estava mesmo meu nome, se era eu, até agora está meio difícil de acreditar. Nossa, foi difícil pra caramba, mas valeu a pena, no começo do ano você fala, nossa, tem o ano inteiro pela frente, vai demorar, não vai dar, você começa a sair provas, às vezes você não vai bem algumas, simulado, você desestabiliza. A Paulista foi fundamental na aprovação, porque deu, os professores, o material, tudo muito bom, deu apoio pra gente, estudar e sempre incentivando lá o ambiente pra estudar, é bom porque você fica incentivado pelos outros, vê todo mundo estudando, vê o ranking, te incentiva pra estudar pra caramba, principalmente simulado de segunda fase, que a gente tinha bastante, mais até do que de primeira fase, era muito bom, porque no começo você não sabe direito como você tem que escrever as coisas, você pode até saber responder, mas vai te ajudando a condicionar o tempo, a forma como você escreve, então o simulado é muito bom, e tem que fazer todos, e tem que ser mesmo toda semana, não tem como, a gente reclama, mas tem que ser, porque você não perde o ritmo, e em casa não adianta, a gente não estuda que nem ensina o folhado, se o folhado marca o simulado domingo, 7 da manhã, duvido que a gente acordar domingo em casa, 6 e meia, 7 pra começar a estudar, forte, então o simulado é muito importante, graças a Deus eles me deram sempre apoio, minha família, amigo, tudo, sabe, sempre que via, ou não perguntava pra não falar nada, ou se não perguntava, falava, não, tamo junto e tal, isso é muito importante, porque se você não tem apoio da sua família, dos seus amigos, você não consegue, bom, pela fama de aprovação, que tem crescido bastante, depois que eu acabei conhecendo melhor o material, muito bom, os professores, a carga horária é pesada, mas é o que dá certo, não adianta mentir, achar que não precisa estudar tanto, é o que tem que estudar mesmo, é importante que o poliedro dá exatamente o que você precisa, os professores falam, até aí você precisa estudar, mais do que isso já é besteira, e não adianta, você nunca vai conseguir estudar tudo, fazer tudo, sempre vai ser só uma parte, você vai sempre achar que, eu sempre tava achando, não, não vai dar ainda, não sei, preciso estudar mais, você nunca vai saber tudo, mas você tem que ir com o que você sabe pra prova, e acreditar que tudo que você fez o ano inteiro, você deu o seu melhor, e daí dá certo. Eu acho que é perseverança, e muita dedicação, e nunca desistir, focar sempre no que você quer, e não olhar pra trás, porque tá, por resultados que estão acontecendo, foca, vai pra frente, e tem que se destacar, não adianta você falar, não, acho que eu entendi, tá, acho que tá bom, acho que eu tô bem, você tem que ter certeza, e você tem que estudar pra caramba, e muita dedicação, que dá certo no final. Você recomendaria a poliedra? Recomendaria, certeza. Recomendaria, certeza.